Excelentíssimos senhores, já todos percebemos que temos de mudar a forma de estar na política. O atual Estado tem levado ao alheamento dos cidadãos da coisa pública. Devemos encarar os munícipes como cidadãos e não como votantes, pensar estrategicamente para agir democraticamente, valorizar a cidadania e o serviço público. Pretender servir os cidadãos e não os clientes. Cidadãos a quem o político deve prestar contas e facilitar o diálogo. O racional que deve estar subjacente a uma desagregação da União de Freguesias só pode ser um. A população com a desagregação vai ficar melhor servida? Já tinha aqui colocado as minhas dúvidas na última Assembleia Municipal e estas têm se adensado à medida que me desloco às Assembleias de Freguesia e consulto os documentos estruturórios da desagregação. As freguesias desagregadas vão cumprir cabalmente as suas funções? As freguesias desagregadas vão ter o mesmo nível de serviço às populações quando se encontravam unidas? São estas as interrogações que deixo. A Iniciativa Liberal vai manter a postura que já assumiu em outras votações. Vota favoravelmente as cumpras de requisitos legais, as restantes contra. Obrigado.